Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente Como vocês viram no vídeo, a gente está aqui com uma Pajero Legend Essa Pajero está à venda, lembrando que a Pajero Legend é a derradeira da Pajero Full no Brasil Vieram apenas 100 e nós estamos aqui com o número 64 da 100 que está disponível para venda Então se você tiver interesse, essa Pajero Legend está à venda Gurizada, se inscreva todo dia no canal, a gente tem vídeo Lembrando que aí a gente está com um projeto novo, uma Silverado Concast por apenas 50 reais pode ser sua Clica no site, compra o sorteio, será pela Loteria Federal Muito, muito simples de comprar, já fizemos o sorteio de uma, já entregamos Tem o processo da transparência no canal, o vídeo do ganhador agradecendo no canal Então tudo bonitinho, tudo certinho, para o nosso sonho ser sonho de vocês também Então a gente realiza o sonho de vocês e o nosso vira o sonho de vocês Cara, essa Pajero aqui pessoal, ela está 0, 0, 0 Essa Pajero tem aí, acho que mil quilômetros, a gente já vai dar uma olhada sem placa Ela é uma, cara, eu acho que ela é a última, eu acho que ela é 21, 21 se eu não estou enganado A Legend foi quando saiu O valor dela é de 599,900 É uma das poucas sem placas no Brasil, acredito eu Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o número de série dela que vem Então ela é uma Legend Que foi uma edição de comemoração, edição final aqui no Brasil E cara, Branco Pérola, linda demais, demais HPS, HPE né, HPS já são as mais novas aí, a nomenclatura Ó, dos emblemas Legend Edition Ó, a caminheta é nova, cara, nova, nova, nova Sete lugares, né Lugar você, ó, ela tem até, ó, que legal Tem até um negócio para você colocar a carga aqui se você quiser Deixa eu mostrar para vocês aqui Ó, o banco, mesmo esquema da outra pragera que a gente filmou, tá Então você tira, tira ali e encaixa o banco Aqui, ó Vamos colocar ele aqui Isso aqui é muito importante, cara Encaixa o difusivo aqui, ó Você tira o macaco, essas coisas Para você tirar o step, bem simples, ó Ela não tem nada de marca de expressão Nada, 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 nada Olha só Essa aqui é do conhecido nosso aqui De Campo Grande Ó, tem os detalhes em Black Piano, né Todos os detalhes da Legend são em Black Piano Esse aqui é um branco Pérola Aqui, tipo um Marfim, né Lindo a caraça escovado Som JBL Aqui os bancos são descamuteáveis, vocês são reguláveis Os quatro pneus Pirelli Zero, Scorpion Zero, 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 zero Dois meia cinco, cinquenta, aro vinte Essa roda aqui, ela é linda, não tá escrito Né Black Piano dentro, com diamantado fora Aqui também, ó, escovado Cromado Uma saída de ar aqui, ó, você regula A saída de ar também no sétimo lugar No sexto, no sétimo lugar Ó, ela não tem um detalhe, gurizada Um detalhe Ó, ela já tem projetores, né As setas são em LED Uma farol de milha Mano, ela é zero Que coisa linda Black Piano, detalhe, com cromado Ela tem a cara mais baixada, né Tipo, mais agressiva Black Piano aqui também Retrovisor, repetidor de seta Normal Ó, ela ainda tem Ó, não tiraram nem O plásticozinho da soleira Ela tem, eu não lembro onde que ela tá Ah, é ali no painel, já vou mostrar pra vocês Ó, som JBL Twitterzinho aqui também Alça PQP Ó o cockpit dela Vamos olhar Vamos olhar Ah, olha lá Eu tinha uma dúvida Vamos olhar a quilometragem dela Eu tinha uma dúvida se a chave daquela preta lá que eu tinha filmado É a mesma Ou se a pessoa tinha colocado canivete Mas é a mesma, olha lá Ó, vamos Vamos girar a chave dela aqui Vamos ligar ela Já vou mostrar pra vocês uma regalia que vem Ó Olha lá, gurizada Novecentos e vinte e dois quilômetros Zera Zera, zera, zera Isso aqui Você não acha no Brasil Não acha no Brasil Olha só que legal Ela tem também Imitando a madeira aqui Toda em volta Da mídia JBL Aqui já consegue mexer no painel Aqui você mexe no painel Aqui é controle de É Oh cara, esqueci o Piloto automático Mexe no telefone, etc Aqui regulagem dos faróis Regulagem dos retrovisores Farol de milha Aqui o Sonar Para aquele pipipi Né Black É Aço escovado Madeirado aqui Cara, que coisa linda, velho O cockpit deve ser um pouquinho mais moderno, né Melhoraram um pouco Então, ó Teto solar, mesma coisa, né Aquele grande teto solar Imitando a marfim aqui Cara, zera, né Zera, 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 bicho Até tem um carregador por indução aqui Que esqueceram Tem que tirar esse aqui Passar para a Marina lá depois Ó, e esse aqui é o livro da Legend, ó Olha lá Então, aqui mostra toda a história Da Pajero Full Né Que tem essa edição de aniversário A Legend Edition Pajero Full que foi aí Um dos grandes É Um dos grandes É Do Rally da Carne É um dos grandes protagonistas Cara, legal Vem com todo o manual da história Etc Tudo, cara Tudo, tudo, tudo Massa demais Aqui, ó Uma das primeiras pajeirinhas Olha lá Pajero V6 Olha que massa Aqui lá no Deixa eu ver esse rally Aqui Deve ser Vamos ver Aqui Rally Dakar, olha lá Olha que massa Largado do Rally Dakar Da Torre Eiffel Qual que é esse ano Que ano que foi Ó, 12 mil quilômetros em 17 dias 706 por dia Eu quero saber o ano desse rally Quando que foi Rally em Paris O Rally Dakar Que é largada Que massa, velho Então aqui tem toda a história A pajeiro que era imbatível, né No Rally Dakar Muito tempo Grande destaque Olha que legal Onde vem a chave reserva Que sensacional Então você tira a chave reserva aqui Ó Livrinho Cara Um Mais um espetáculo Massa Opa Massa demais Linda, né Vamos Vou mostrar pra você a numeração dela aqui Ó Tá aqui a numeração dela Ó Diabo de de boa Aqui, ó Então 100 de 64 Isto aqui sim É difícil de achar Gurizada Então Quem tem interesse E quem Quer comprar Fala que veio pelo Race 67, hein Tem um descontinho aí Não combinei com Um proprietário não Mas ele dá Sensacional, cara Sensacional Ó Tudo Manual aqui Nem fiz revisão Ainda vai fazer por tempo Só porque Tem 900km A Atraia Isso é louco Um espetáculo Imperdível Esse aqui Então é isso, turma Olha só Aqui tá O retrovisor fotocrômico, né Tudo Aqui, vamos ver Não é LED É lógico ainda Então, mas Ó Black Piano Aqui, ó Vamos entrar Vamos ver aqui, ó Ó o teto dela Que isso aqui Pra melhorar No fluxo de ar, né Cara, linda Linda, linda, linda Velho Linda Perfeita, cara Perfeita a caminhonete Isso aqui Isso é louco Quem tem isso aqui Tem que rasgar o recibo fora E não pode vender Nunca mais Nunca mais Ó que massa Todas as colunas Em Black Piano Para ela Tem, né O Legend Edition Aqui Todo lugar que você vê Você vai ver Tipo um Legend Edition É É É Escrito, ó O Milha do milha, né Legal Em LED Mas será que alguém Ligou? Não era pra estar ligado Ou será que ele fica ligado? Não sei agora Eu não liguei farol Tá Off aqui Deixa eu ver aqui Bom É isso aí Essa é uma Pagero Legend Edition Disponível Para venda Aqui na HC Veículo Se você Quer comprar Uma caminhonete Zero Essa é a oportunidade Essa aqui É 64 de 100 Não perca Essa oportunidade Brisada Isso aqui está Zero quilômetro Você pode emplacar Do jeito que você quiser Com o seu nome Se você quiser Com a sigla Do seu nome Com a placa Que você gosta Então é isso Race 67 Passa aqui na HC Veículos Para você que vem Pelo Race 67 O feirão Se não enganado Vai até dia 31 Então não perca A oportunidade Aquele abraço É isso que vem com o seu nome É isso que vem com o seu nome